Mero, o senhor dos Açores Os locais onde há meros mergulhar é como visitar um amigo. Conhecemos os seus hábitos e tratamo-lo pelo nome próprio. Quando são pequenos, são muito abundantes e adotam o mesmo comportamento dos adultos. Para além do tamanho e da imponência, o que mais chama a atenção são os olhos. Expressivos e grandes não nos deixam indiferentes. Podem movê-los independentemente um do outro. E tem um ângulo de visão superior a 180 graus. A boca é grande. Os pequenos dentes servem apenas para segurar os alimentos que são engolidos praticamente inteiros. Alimentam-se principalmente de peixes molúsculos e crustáceos. Este apanhou um polvo de grandes dimensões. Apresenta cansaço. Deve ter sido uma grande luta. Mas nem sempre a captura é possível. Este grão de polvo não teme o mero. E um jato de tinta é suficiente para afastar o atacante. Quando não está intocado, permanece imóvel numa saliência. A imobilidade e o mimetismo são uma forma de apanhar alguma presa que esteja ao seu alcance. São animais territoriais. Vivem em fandas e pequenas grutas. De forma a manter o domínio sobre o seu espaço, afastam os intrusos. O tamanho é uma vantagem. Usam as barbatanas dorsais e a boca como arma para afastar os invasores. Por vezes as lutas são intensas e deixam marcas. O mero domina a zona onde vive, pois é o maior predador. Meigo afável e curioso, o mero aceita a presença dos mergulhadores, tendo, por vezes, comportamentos estranhos. Os mais importantes metodos. Estabelece uma rápida relação de empatia que nos deixa fascinados. O mero parece gostar de pousar para as câmaras. Por vezes até parece um modelo. O mero parece gostar de pousar para as câmaras. O mero é e será admirado pela sua forma como age e pela sua graciosidade, cativando logo quem o observa. O mero parece gostar de pousar para as câmaras. O mero parece gostar de pousar para as câmaras.